Música Oi pessoal, o apartamento fica nesse condomínio, tá? Condomínio reservado para idosos de 55 anos para cima. Não pode comprar apartamento aqui e morar aqui se não tiver pelo menos 55 anos de idade. É um condomínio de idosos. Aqui é a entrada do apartamento. E aqui é o apartamento por dentro. Vocês verem como é um apartamento de classe baixa. Não existe favelas aqui galera, não existe favelas, tá? Existem projetos, condomínios do governo, financiados pelo governo. Que... Para as pessoas de baixa renda. E esse aqui é um exemplo deles. Então vocês veem aqui, ó. Bem abandonado esse condomínio, bem abandonado mesmo. Eu já estou com alergia aqui desse carpete. Muito acro, com certeza tem muito acro aqui, muita umidade. Tem muito tempo que esse apartamento não vê uma limpeza, uma reforma. Aqui é a sala. O carpete já é daqueles bem antigão, bem... Nem se vê mais desse carpete hoje em dia mais. Aqui é a sala. Mentiradorzinho de teto bem simplesinho, bem fraquinho. Aqui já... As tintas, as ferramentas, tudo aqui já pronto para começar o trabalho. Papel de parede. Bem velho, bem antigo, já soltando. Vamos ter que arrancar todos os papéis de parede. Fazer toda uma preparação, repara na parede. A cozinha é bem simples também. Antiga. Isso aqui não se vê mais hoje em dia, tá? Esse sistema aqui de iluminação no teto, nas laterais, com esses painéis aqui, refletores de luz, não se vê mais hoje em dia. Não se usa mais hoje em dia. Vocês veem, ó, mesmo classe baixa, mesmo apartamento antigo, classe baixa. Já tinha máquina de lavar louça, né, tissue washer. Já tem o fogão elétrico, com as trampas em espiral aí. Com programação de tempo, de hora e tudo. Já tinha aí o HUD, né, o fan, HUD. No Brasil, esqueci como é chamar isso. É, suga, 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 não sei. Uma geladeira. Simples. E... Já mostramos a sala e a cozinha. Vamos mostrar agora o banheiro. Bem simplesinho também, né, tudo nesse apartamento é simples, certo? Marrom e branco, péssimo gosto, péssima combinação. Ali, como vocês podem ver, essa barra de segurança no banheiro, todos os apartamentos de idosos, hospitais e lugares onde muitos idosos frequentam, tem essa barra pra ajudar a pessoa a se equilibrar, a se segurar, pra não escorregar na banheira. Papel de parede antigo. Teto todo de painel, com luzes fluorescentes. Aqui, é um quarto. Eu creio que o quarto não há, se tem o quarto com... O quarto de casal, né, com o guarda-roupa embutido já. É tradição aqui. Essa é a nova pintura que vocês estão vendo aí, ó. Nós já comecei a pintar esse quarto. Vocês veem a pintura nova e a velha. A nova e a antiga. Aqui tem essa porta que dá pra uma área de... Uma varanda aqui, né, uma espécie de varanda, um balcão, um balcony. Encarpetado também, mas o carpete também já tá bem acabado. Essa é a vizinhança. E aqui é o banheiro. Outro banheiro, né. Ali é um e aqui é outro. Certo? Ó. Bem... Maltratado mesmo. Isso aí. E aqui é o segundo quarto. Bem parecido com o primeiro. Ventilador também simples. Parede... Bem judiada. O guarda-roupa maior. E... É isso aí. Carpete todo... Vai ser todo retrocado. Ainda não decidi o quanto que... O que vai fazer aqui. Você vai colocar piso de cerâmica ou de madeira. Tá pra decidir. Ou você vai colocar carpete de novo. Um mais novo, um mais atual, um moderno. Então... Tá pra decidir. E... Sistema de ar-condicionado central. Mesmo sendo antigo. Isso aí já faz muito tempo que esse sistema é usado nos Estados Unidos. Esse apartamento, galera, custou... Foi comprado agora, recentemente, por uma mulher. Uma senhora brasileira, tá. Uma senhora brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. Comprou esse apartamento. Ela pagou nesse apartamento, galera. Do jeito que vocês estão vendo aqui, 20 mil dólares. 20 mil dólares. Barato. Por causa da situação do apartamento. E também por causa do que eu falei no início. Que é financiado, ajuda pelo governo. É... Preço reduzido. Pra facilitar pra idosos. Aposentados. Que não ganham muito. Que vivem de pensão. De salário. De aposentadoria. Pra poderem conseguir comprar. Então, ele custou 20 mil dólares. Mas... Como tá muito judiado. Tem que fazer uma reforma. Então, eu imagino que nessa reforma aqui. Básica mesmo. Só pintura. Carpete. Piso, né. Pintura e piso. Sem trocar cozinha nem nada. Vai custar aí mais ou menos uns 10 mil dólares. Pra fazer essa reforma, tá. Então, 20 mil dólares do apartamento com 10 mil da reforma. O apartamento vai sair por 30 mil. Apartamento de sala, cozinha. Dois quartos. Dois banheiros. E uma varandinha ali fora. Como vocês viram. E estacionamento amplo. Tem muito estacionamento, galera. Tem vagas sobrando nesse estacionamento. Segurança, né. Todo esquema de segurança. Do condomínio, pra idosos e tudo. Não é dos mais bonitos. Mas, como eu já disse. É apartamento de classe baixa, né. De baixa renda. Só mesmo pra... Se manter. Pra pessoa ter um lugar pra morar. Mas, como vocês podem ver. Ainda assim, tem toda uma estrutura. Tem jardim. Tem... Descalçada toda bonitinha. Estacionamento. Bem sinalizado. Bem organizado. Bem arborizado. E... Tem ginásio. Tem academia. Tem... Piscina. Tem tudo isso. Pra... Pros velhinhos fazerem exercício. Valeu. Obrigado por conferir nosso vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Que participem. Comentando. Compartilhando aí. E avaliando nossos vídeos. Obrigado, galera. Abraço. E avaliando nossos vídeos.